Salve, salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu vlog favorito. Eu me chamo Guilherme Caso, já vai deixando seu like, já vai se inscrevendo aqui no canal rapaziada. Hoje, mano, esse vídeo merece muito like, merece você se inscrever, porque hoje na minha folga, no sabadão desse de sol, eu tô aqui no Poço Trevo pra gravar conteúdo pra vocês, pra vocês não ficarem sem conteúdo, sem vídeo, fechou rapaziada? Então é isso aí, hoje eu vou vir mostrar pra vocês as funções dessa carreta, essa é uma carreta da Ibiporan 2024, uma carreta suspensão a ar, rapaziada. Eu nunca trabalhei com um tipo de implemento assim. Vocês podem perceber que essa carreta, olha como é que ela tá baixa, rapaziada. As bolsas estão todas murchas, se liga. Vou mostrar pra vocês todo o sistema aqui por baixo, aí rapaziada. Vai vendo. Depois eu vou vir mostrar mais respeito disso daqui, fechou? Vamos lá fazer ar no caminhão agora. E vamos botar pra encher essas bolsas pra vocês verem como é que funciona tudo isso. Tá bom? Então vai deixando seu like, se inscreve no canal. E agora bora pra mais um vídeo. É isso aí, rapaziada. Tamo aqui já no caminhão. Vamos fazer ar no bicho. Vambora, né? Fazer um ar aqui no bichão. Tá aí, ó. E vamos ir lá pé na carreta. Pra ver como que ela vai se comportar. Fechou? Vamos lá. Pra nós ver o sistema aqui trabalhando. O sistema de bolsa de ar, tá bom? Ó, vamos ver. Lembrando que todos os eixos são assim. Todos os eixos são de bolsa, tá? Ó. Aqui ela tá rebaixada no último. E aqui, eu vou mostrar pra vocês como são as funções disso daqui, tá? Quando você jogar, apertar, como que funciona, né? Você aperta e faz assim. Aqui ele aponta pra baixo. Ó, vocês veem. Pra baixo é do jeito que tá. No máximo, murchado. Sabe? Você aperta e coloca no meio, ele estabiliza. Ela fica estabilizada a carreta. Entendeu? Então, vamos esperar fazer um arzinho aí. Pra gente botar essa carreta pra subir, rapaziada. Ó, se você apertar aqui, ó. E jogar pra cá. Ela sobe. Entendeu? Vamos ver como é que vai funcionar aí. O padrão. Começar a mandar o ar aqui pra carreta. Começar a erguer ela. Tá bom, rapaziada? A gente... Esperar fazer o arzinho, ela já ergue. A gente descarregou... Lá no Cascavel e acabei vindo embora aí pra casa. Tá bom? Vim embora aí. Vou descansar. Passar pelo menos o final de semana em casa, hein, rapaziada? Vou descansar um pouco aí, tá bom? Também no sabadão. Vim aqui, passei um preteador. Fiz um vídeo a respeito do pretinho. Porque muita gente manda mensagem pra mim. Perguntando do pretinho. Perguntando como é que eu faço o pretinho, se eu compro. Como é que eu faço, como é que eu não faço. Tem muita dúvida, muita pergunta a respeito disso aí. Então, fiz um vídeo a respeito desse preteador aí que eu uso. Fechou? Ó, se liga aí o brilho. Eu já fiz um vídeo a respeito disso. Vai vendo. Tá bom, rapaziada? Fiz um vídeozão aí a respeito do pretinho. Então, pra você que tem dúvida e sempre teve dúvida, entra aí nos vídeos aí que vai ter a respeito disso aí. Fechou? Então, vou fazer um ar no carro aí pra vocês verem como é que funciona o sistema aqui de ar da carreta Ibipora. Chama, menino. Ó, pra vocês verem, rapaziada, ó. Aqui eu botei pra erguer tudo, ó. Botei pra erguer tudo. Ó, o barulho que faz. Interessante. Ó, a bolsa tá enchendo. Deixar aqui pra vocês acompanharem, pra vocês verem como é que funciona, rapaziada. Ó, que legal. Acompanha aí, hein, meu povo. Ó. Olha que show, rapaziada, como é que funciona a bolsa erguendo ali, ó. Aquela ali dá pra vocês verem certinho, ó. Ó como é que funciona. Olha como que erga, mano. Ó que diferença que dá a carreta já dos parabarros, aqui do chassi, ó. As bolsas erguendo já, ó. Que show de bola. Aí, rapaziada. Isso aqui já tá quase toda erguida. Normal fazer esses estralos. Ó. Praticamente já tá quase... Quase toda erguida aí, ó. A bolsa. Vou mostrar daqui que dá pra ver melhor, né. Aí, rapaziada, ó. Se liga aí. Aí, show de bola. Top demais. Aí, ó. Bolsa de água Firestone. Essa é a altura que chega essa carreta. Praticamente a mesma altura da carreta prata do Meteor. Que era a calçada, que era arqueada com mola. Tá aí, ó. A altura que fica. Olha a distância aqui do chassi e do pneu. Olha a altura que fica, rapaziada. Essa é a altura que fica alta, né. No caso, que ela tá alta. Entendeu, rapaziada? E essa é uma tecnologia que essa carreta da Ibiporan tem. Essa é uma tecnologia que nós adquirimos aí nessa carreta. Beleza, rapaziada? Tá aí, ó. Top demais, mano. Vou mostrar pra vocês aí. Olha lá. É o máximo, Kyrg. É o máximo, ó. Primeira vez que eu trabalho com implemento de suspensão a ar. Nunca tinha trabalhado. Achei muito confortável. E outra, pra você entrar nos lugares. Tipo, pra você poder descarregar numa rampa. Só que assim, deixa eu explicar pra vocês. Deixa eu até desligar esse caminhão. Deixa eu até desligar esse caminhão aqui. Pera aí. Fechou. Fica assim, rapaziada. Tem muito lugar que você vai descarregar. Quem trabalha no baú aí. Ou tanto nos outros implementos também. Às vezes a rampa do lugar é desnível. Então é um lugar que é mais baixo, mais alto. Então, essa carreta aqui. Ela traz essa facilidade. Pra você estar abaixando ou erguendo a traseira. Pra você melhor atender, né? Aí o pessoal, os clientes. Entendeu? Pra você ter uma facilidade melhor. Pra você conseguir atender o cliente. Pra você poder descarregar. Ter um conforto melhor. Essa carreta aqui. O conforto que ela traz. Não soqueia a quinta roda, mano. Você é louco. O conforto é demais. Eu nunca... De primeira vez que eu tinha trabalhado com carreta ar. E é top demais, mano. Eu tô gostando demais mesmo. De verdade, rapaziada. Olha, eu ia falar pra vocês, hein? Eu vou deixar... Se você quiser, tiver interesse. Você que é dono de caminhão. Dono de transportadora. Tiver interesse aí. De estar entrando em contato com a Ibiporã. Vou deixar o site da Ibiporã. Ibiporãimplementos.com.br Pra você que tá lá. Entrando lá no site. Vendo as carretas. Disponibilidade de carretas. Tá? Essa aqui é um baú seco. Como todo mundo já sabe. Tá bom? Ótimo acabamento. Um baú de altíssima qualidade. Fechou, rapaziada? É marketing, fi. É propaganda. Mas não tô ganhando nada. Tá? Tô ganhando nada. Todo mundo fala que eu sou patrocinado pela Ibiporã. Não sou, não. Todo mundo fala. Ah, o cara é patrocinado pela Ibiporã. Ganhou o boné. Vai no evento. Eu não sou patrocinado, não. Eu só represento a marca. Tá bom? E levo a qualidade aí pros clientes. Pra atender todo mundo com altíssima qualidade. Fechou, rapaziada? É isso aí, ó. Olha lá. Como é que ficou a altura da traseira. A altura da traseira. Como é que ficou? Top demais. Aí, ó. Como é que fica? Show, rapaziada. Como é que fica a alta? Esse aqui é o nível máximo de bolsa que ela ergue. Ela fica praticamente da altura do meteor. Beleza, rapaziada? Então, é isso aí. Aqui, ela... Se jogar aqui... Ela estabiliza. Né? Deixar no meio. Fica estabilizada. E só o ouro, rapaziada. Eu vou estabilizar ela agora. Já passei o pretinho. Já fiz vídeo do pretinho. Já fiz vídeo daqui apresentando pra vocês essa carreta de suspensão de bolsa. Primeiro implemento que eu trabalho com suspensão de bolsa. Fechou, rapaziada? Então, é isso aí. Agora, descansar um pouco. Segunda-feira nós vamos carregar. Só o ouro. Tá bom? Vamos descansar um pouquinho aqui. Descança também. Faz parte do jogo aí. Tá bom, apagado? Estou ficando por aqui com mais um vídeo. Espero vocês até o próximo. Um beijo, um abraço. Fui. 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 Fui.